No passinho do bonequinho No passinho do bonequinho No passinho do bonequinho No passinho do bonequinho É camisa 10 aí pra ele Porque ele merece Aê DJ K2 Aê DJ Fumi Horace Nenhum futuro a esperar No passinho do bonequinho É no passinho No passinho do bonequinho Falou se os praças penumbi 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 É no passinho Falou se os praças penumbi É no passinho Falou se os praças penumbi É no passinho No passinho do bonequinho É no passinho, balanços pra suas penumbrim No passinho do bonequinho Balanços pra suas penumbrim No passinho do bonequinho Balanços pra suas penumbrim É camisa 10 aí pra ele Porque ele merece Aê DJ K2 Aê DJ Fumi Horace É o futuro esperado É no passinho, no passinho No passinho do bonequinho Balanços pra suas penumbrim 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 É no passe, balanços pra suas penumbri No passe do bonequinho É no passe, balanços pra suas penumbri Balanços pra suas penumbri No passe do bonequinho É camisa 10 aí pra ele porque ele merece Aê DJ K2 Aê DJ Fumi Horace é o futuro esperado